Eu tô na sede de dinheiro, quero grana pra família Eu tô trampando o dia inteiro pra minha filha nascer rica Eu tô na sede de dinheiro, quero grana pra família Eu tô trampando o dia inteiro pra minha filha nascer rica Uro pra gang, mano cê acha que você é quem? Cê é o trilho e nós é o trem Eu faço essa grana girar entre a gang Trouxe pra minha mina peças da Balmain Joias Pandoras pra deixar ela bem Uro pra gang ou Mercedes-Benz Uro pra gang, ouro pra gang Deixei ela rica em alguns instantes Fiz muito cash, montei meu semblante Meu som tocando nos alto-falantes Uro pra gang já é o bastante Uro pra gang, uro pra gang Eu quero ouro pra minha gang Ela sabe eu sou desse tipo, eu quero dólar na minha conta Pra ver meus parceiros ricos Ela não sabe do que eu sei fazer Tudo essa grana eu trouxe pra você No pescoço que brilha é pedra valiosa Te trouxe flores que eu sei que cê gosta Tô vivendo bem com a P na Europa Não quis te magoar, mãe, eu amo a senhora Eu tô na sede de dinheiro, quero grana pra família Eu tô trampando o dia inteiro, pra minha filha nascer rica Eu tô na sede de dinheiro, quero grana pra família Eu tô trampando o dia inteiro, pra minha filha nascer rica Ayo, Goody, make it turn